Já está em operação um novo semáforo instalado nos cruzamentos da Avenida Antônio Augusto Paz, conhecida como Avenida do Lanchopão. O objetivo é agilizar o trânsito e evitar acidentes. Confira na reportagem. O semáforo instalado no cruzamento da Avenida Antônio Augusto Paz, com a Rua das Bandeiras, no bairro Vila Paz, está operando desde segunda-feira. Agentes de trânsito estão aqui no local para orientar os motoristas organizar o fluxo de veículos e também para evitar possíveis acidentes. De acordo com o secretário de Trânsito, o equipamento foi reaproveitado. A escolha do local para a instalação do semáforo foi baseado num estudo técnico. Ali sim, necessitava urgente um semáforo, principalmente quem desce a Bandeiras, não tinha uma visão privilegiada para poder ou continuar na própria Rua das Bandeiras ou entrar na Avenida à esquerda. O secretário disse ainda que há previsão de instalação de mais um equipamento. A previsão, pelo menos um, já está tudo aqui, que também foi de uma retirada da Rua Tibagi com o Amazonas, reformamos também. Estamos fazendo um estudo para o melhor local a ser instalado. Provavelmente no mês de novembro vai ser instalado. Votuporanga possui 44 semáforos, sendo metade deles instalados na área central da cidade. Votuporanga possui 44 semáforos,